Cheguei nesse jogo e meu objetivo é dar banho em todos os axolotes que existem aqui Será que existem quantos? 100? 200? 300? 1.000? 50.000? Sei lá, só sei que eu vou ter que dar banho em todos eles E pra começar, preciso apertar esse botão para os primeiros axolotes aparecerem aqui Vamos lá? Cliquei Olha, estão vindo ali os primeiros axolotes E eu preciso pegar e jogar todos eles nessa banheira Ou é uma piscina, ou uma torneira, ou uma pia Sei lá o que é isso, galera Eu vou chamar de piscina de banho de axolote Beleza? Vamos lá Pegando aqui os axolotes Tem 1, 2, 3, 4, 5 Peguei os 5 primeiros E agora vamos jogar eles na piscina super quentinha e relaxante Será que vai dar certo? Cadê? Os axolotes estão caindo Estão aparecendo aqui Eu não sei pra onde eles estão indo Eu espero que fiquem bem limpinhos Porque a minha missão é única e exclusivamente fazer isso Vamos lá buscar mais E não para de aparecer Será que os axolotes são infinitos? E eu vou sair daqui só ano que vem? Ah não, não é possível Que eu vou passar um ano dando banho nesses axolotes aqui Sabe o que eu estava pensando aqui? Os axolotes não são aquáticos? Então por que eu tenho que pegar eles e jogar na piscina? Era pra ele já estar lá dentro da água há muito tempo Não? Não ó, aqui tem um mar gigante Isso não faz sentido Mas ok, vamos lá Pegando mais axolotes e jogando na piscina Piscina da água ruxa Aqui, beleza E cada vez que o axolote é limpo Eu ganho 5 moedas Nossa, tá bom demais Vamos lá apertar mais botões Para axolotes infinitos aparecerem ali Um, dois botões Aê! Então todos os axolotes clássicos Que são esses rosas, né? Já estão aparecendo Depois outros tipos aparecerão Qual tipo de axolote diferente? Será que tem um axolote de raio? Um axolote de fogo? Sei não Vamos lá Não para de aparecer Vem, axolotes Vamos criar a maior piscina de axolotes Que todo mundo já viu Jogando mais aqui Boa! Olha aí Eles estão aparecendo E se eu clicar aqui? O que acontece? Eu vou fazer upgrade da minha piscina Vamos ver o que vai mudar? Fiz O que mudou? Eles estão caindo mais rápido? Eu acho que é isso, né galera? Os axolotes aparecem muito mais rápido na minha piscina Pessoal, o que é isso aqui? Do nada Um axolote raro que eu acabei de encontrar Eu acho que ele vale mais É o axolote de ouro Peguei Boa! Então vamos lá colocar o axolote de ouro na piscina Porque eu acho que vale muito Coloquei Cadê? Vale 10 Olha O axolote de ouro 10 Entendi É o dobro do valor do normal Agora eu já cansei de axolote com 1 Vamos ver o outro tipo de axolote que vai aparecer aqui Axolote venenoso Como assim? Existe axolote venenoso? Eu nem sabia que existia Mas cadê? Tá ali, ó É diferente É azul Azul com roxo É bonito Gostei E apareceu mais um dourado Beleza Deixa eu logo pegar todos eles E jogar na piscina Porque senão Isso aqui não vai caber Vamos lá Agora axolote comum E axolote venenoso Na piscina Tá chovendo axolote Beleza E eu vou apertar logo o outro botão Pra saber qual é o próximo tipo Esse aqui eu não sei Qual é? Esse tipo de axolote eu não conheço Vamos descobrir Tá vindo ele ali Olha Será que é o axolote de pedra? Olha que da hora É meio que pedra com fogo, né? Muito bonito Essas espécies novas De axolotes Que tão aparecendo aqui Vamos levar todos Para o banho Simbora Aqui Não para de chover Eu acho que vou até fazer Um upgrade Na minha piscina Porque tá lotando, né? E tem que cair mais rápido Os axolotes no banho Foi Aê Agora sim, ó De dois em dois De três em três E se vocês estão gostando aqui Da minha piscina de axolote Clica no like Em dois segundos Um Dois Obrigado pelo like Também não esqueça de se inscrever Aqui no canal Joga velhote Beleza? Deixa eu ver Se tem mais um tipo De axolote existente Nesse mundo Qual é? Esse é o axolote miniatura É aquele azulzinho ali? Eu acho que é, ó Nossa, olha como é que tá ficando O mar de axolote E é esse azulzinho Bem aqui Que é o axolote miniatura Vamos lá Pegando todos Peguei Agora vamos lá Jogar Na nossa piscina Que não tem mais Sabe quantos axolotes Eu já dei banho? 148 Agora 153 Nossa, vai chegar em 200 Já, já E eu acabei de começar, né? Depois do axolote miniatura Teremos O axolote Sereia? Como assim? Axolote Sereia? Deixa eu ver isso aqui Cadê o axolote Sereia? E Cadê? Não tô vendo Alguém tá vendo Axolote Sereia? Será que é esse aqui? Nossa, é diferente Do comum, ó Sei lá Tô entendendo mais de nada São muitas espécies De axolotes aqui E vamos lá Colocar na nossa piscina Coloquei E olha o tanto Que já tem 222 Opa Só axolote de lava Vamos ver Como é que é esse Axolote de lava Olha ali O axolote de lava Tô vendo Que diferente Olha isso Tá ficando muito da hora Chuva de axolotes Vamos lá Colocando aqui Na nossa banheira Deixa eu ver uma coisa aqui Explorar um pouco desse mundo Aqui no meio Tem um ob Que eu acho que se eu fizer Os axolotes vão Valer mais Toda vez que eu der banho Neles, né? E ali do nada Tem um kraken gigante Peraí É um kraken gigante Ou um axolote gigante? Que mundo maluco Eu tô sozinho aqui Olha Minha casinha ali De axolotes Ok Vou tentar fazer Esse ob E ver O que que eu vou ganhar Chegar até o topo dele Se eu for bom, né? Tantararão Chega aqui Depois vai pra cá Aqui Tranquilamente Tranquilo Pulando Vamos lá Temos que recuperar O tempo perdido E daqui eu vou pra cá Depois eu vou pra cá Depois eu subo nessa tábua Vou pra esse lado E tô chegando no topo Falta pouco É ali? Aê! Cheguei! Aperteu o botão Ultra limpeza Nossa, vamos lá Aproveitar Só tenho 55 segundos Pegando todos os axolotes aqui Urgente, urgente Vamos, não podemos perder tempo E joga na piscina E não tá parando de chover Olha o tanto que eu tô ganhando de moeda É muita coisa E eu vou pegando logo todos aqui Apertando Vamos lá Apertando mais Esses aqui são os axolotes De arco-íris Três mil moedas Três mil e quinhentos Quatro mil e quinhentos Já peguei Vamos ver como é que tá aqui Cadê os axolotes de arco-íris aí? Não dá pra ver nada? Tô vendo os mesmos Olha Tem uns aqui vermelhos Tem esses outros aqui Que eu já tô até perdido Na quantidade de coisas Que tão vindo Olha, acho que o axolote de arco-íris É aquele lá, né? Não, ó Esse aqui Comenta aí, pessoal Qual dos axolotes Vocês mais gostaram? Até agora Eu nem sei qual que eu gostei mais Acho que eu gostei do de lava É bem bonito Vamos ver o que tem mais Vou apertar o último botão verde E é o Axolote Mosaico Foi! Vamos ver o axolote mosaico Cadê você? Alguém descobriu qual é o axolote mosaico? É aquele ali? É esse aqui, ó Que é meio azul Acho que é Vamos lá Juntando tudo Juntando tudo E vambora Já consegui 649 axolotes Daqui a pouco eu consigo mil Tá muito rápido isso aqui O próximo Vampiro Axolote vampiro Outro Fence Nem sei o que é isso Será que é tipo chique? De cartola e tudo mais Já coloquei mais ali Vamos ver como é que tá Nossa coleção de axolotes Eita! Olha o axolote vampiro aqui, ó Ele tem umas presas E olha aqui o axolote chique Com a cartola Gostei Aquele ali é o que? Eu nem sei Tô perdido Tá havendo muito axolote aqui Socorro! Eu acho que eu preciso fazer upgrade Na minha piscina, né? Deixa eu ver aqui Hum... Melhorando Fiz o upgrade Pronto Aí Agora sim Olha como está aí A nossa superficina Os axolotes estão caindo Muito rápido Eu preciso pegar mais, ó Porque faltam poucas espécies Pra eu completar Esse jogo Será que vai dar certo? O próximo é o que? Pirata! Vamos colocar o axolote pirata Já coloquei Esse aqui é o que? Cacto? Tem axolote cacto Esse aqui eu também vou colocar E um axolote cacto Minhas moedas estão acabando, ó Coloquei mais E não dá mais os cactos Vamos ver Olha o cacto axolote verde Ixi Tem o axolote ali em grenagem Como se fosse Feito de Metal Vocês estão vendo? Vamos ver O axolote de metal Deixa eu mostrar pra vocês Aqui! O axolote de metal Vocês estão vendo esse dourado? Beleza Peguei E não para de chegar Vamos colocando mais Ó, vou chegar em mil Mil axolotes É isso aí Coloquei Eu acho que vou de novo Fazer aquele ob Ah não É só daqui a um minuto Que pode Um minuto e quarenta e poucos Tá Vamos lá Que eu vou terminar O último axolote de cacto Esse aqui é o que? Circo de circo Esse tigre Axolote tigre Sakura Axolote Sakura Deve ser de cerejeira Flor de cerejeira E o último Axolote cósmico Nossa Difícil hein Vamos lá Consegui aqui Umas moedas Para comprar O axolote tigre Ixi O próximo é 300 mil Cadê o axolote tigre? Vamos ver se eu consigo Observá-lo aqui Axolote tigre Cadê você? O tigre é meio Laranja Com preto É isso Então deixa eu subir aqui Nessa parte Porque eu acho Que ele deve estar Caindo lá do alto Porque é o mais raro Até agora Olha como é que está Os axolotes caindo Desses canos Deixa eu ver Axolote tigre Eu acho que está Bem por aqui Vamos observar Ali não é Ali ó Caiu Caiu um Só que eu não consegui Observar Acho que ele cai Bem aqui Nessa parte Vamos ver Ali Será que é esse? Achei o axolote tigre Não, não é esse não É esse Não, não é Eu não sei Não dá para achar Galera Axolote tigre Quem sabe Eu encontre outra hora Pessoal Consegui comprar aqui Todos os axolotes tigres E agora acho que a gente Consegue ver melhor Vamos ver Tigre Axolote tigre Cadê você? Aqui Achei Olha o axolote tigre Olha ele aqui Que bonito Nossa Eu já cansei Galera De dar banho Em tantos axolotes Acho que eu vou comprar Só mais um Tá Porque os outros Os dois últimos São muito caros Tipo mais de um milhão De moedas E eu terei que ficar Aqui um tempão O Sakura E Cósmico Vou deixar Vou tentar comprar Esse aqui Que é o de circo Vamos ver Axolote de circo Cadê você? Nossa Agora no meio desses aqui Eu não sei se eu consigo ver Achei Olha o axolote de circo Quem viu? É tipo aquele jogo lá Que tinha circos Não sei o que Quem lembra desse jogo? Eu esqueci o nome Mas ele saiba aqui Dá pra ver ele Cadê? Axolote de circo É o mais raro de todos Que eu consegui Ih, não acho mais Achei uma vez Pra nunca mais Achei outro Olha Aqui Axolote de circo Tem axolote pirata Cadê o pirata? Vamos ver Deixa eu ver Axolote pirata Olha o tigre de novo Peguei mais o tigre Olha aqui Pirata Com chapéu de pirata Haha Aê Então tá bom, né galera 4.266 axolotes Passou 4.300 Quase 5.000 axolotes Nossa Foi muito Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Cliquem no like Se inscrevam no canal E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau